Oi gente, tudo bom? Quanto tempo, né? Tinha muito tempo que eu parei de fazer os vídeos aqui pro nosso canal no YouTube. Tava só naqueles vídeos rápidos, meio barulhentos, mas é porque finalmente nesse semestre eu tô conseguindo tempo nos fins de semana pra fazer alguns vídeos novos. O vídeo hoje eu vou ensinar um ponto fantasia bem simples, bem rápido, pras novas tricoteiras que estão sempre procurando um ponto simples pra colocar nos casaquinhos. Aquela receita que tem lá no blog de casaquinho de bebê, pois é, a gente consegue fazer o corpo inteiro da peça com essa receita que eu vou ensinar hoje pra vocês. O ponto chama-se bloco tricô meia, ou seja, ele vai dar um efeito de bloquinhos, é um ponto bem básico no tricô. Dá só uma olhada no efeito que ele fica. Fica um efeito bem legal, não é verdade? Você pode usar ele em casaquinhos, em cachecol, no sapatinho, nos caninhos, nas palas. Ou seja, não é um ponto que tende a enrolar muito. Eu tô utilizando esse ponto em um casaquinho de bebê, mas se você quiser, você pode adaptar a agulha, lembrando só de manter a tensão do ponto. Anota aí os materiais que eu tô utilizando num casaquinho de bebê. Agora, a gente vai pra nossa videoaula do ponto pra ver se vocês conseguem fazer. Lembrando que qualquer dúvida, só mandar pra gente que a gente tenta ajudar vocês, tá bom? Beijo! Esse aqui é o meu direito da peça. Eu faço cinco pontos em meia, cinco pontos em tricô, cinco em meia, cinco em tricô. Ou seja, isso aqui eu vou repetir ao longo de toda a peça. É isso aqui o ponto, ó. Isso aqui e isso aqui. Então, é cinco meia, cinco tricô, até eu ter três cordõezinhos de tricô. O avesso da minha peça é sempre em tricô. Quando eu terminar... Desculpa. Os cinco cordões em tricô, eu vou fazer cinco tricô e cinco meia. Vou inverter. Então, onde era meia, tricô, fica tricô, meia. Até eu ter três cordõezinhos de tricô aqui também. E aqui depois é cinco meia. O avesso é sempre em tricô da peça. E ele fica bonitinho. Nossa, que brilheira. Ele não perde muito o caráter do ponto, tá vendo? É um ponto que não enrola. Então, dá pra você usar sem nenhum problema. E dá esse efeito que a gente chama de tijolinho no trabalho, tá vendo? Eu gosto bastante. Então, revisando. Cinco meia, cinco tricô. Durante três cordões. Depois, cinco tricô, cinco meia, até ter os três cordõezinhos. Três cordões, não são esses três filerinhas de tricô que a gente tem aqui. Certo, meninas? É isso. Três. Agora, cinco tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Certo? Portanto, agora eu tenho cinco meias. Fio pra trás. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Fio pra frente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E aí, eu vou formar esses quadradinhos aqui. Então, falta mais um cordão de tricô. E aqui é sempre meia. Então, agora eu faço cinco meias. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E agora eu faço cinco tricôs. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E assim eu vou intercalando, que agora eu já tenho. Aqui. E agora eu vou fazer pra vocês uma carreira... Todos os avessos são feitos da mesma forma. São todos em pontos tricô. Então, eu venho aqui e faço tricô até o final da carreira. Certo? Só isso. Então, aqui, ó. Eu tô fazendo ponto tricô. Todos os pontos vão ser assim. Isso aqui é uma carreira do lado... Do avesso... Da minha peça. Certinho? Vou continuar agora a segunda parte do trabalho. Pra dar essa diferença de ponto. Esse é o ponto de borda. Então, agora se eu tinha tricô, eu vou fazer cinco meias. Um, dois, três, quatro, cinco. E aonde eu tinha cinco meias, eu vou fazer cinco tricôs. Um, dois, três, quatro, cinco. Se você quiser mais dicas, receitas e pontos trabalhados, você já sabe. Visita lá o blogbyday.blogspot.com. Não deixe de conferir o nosso parceiro pra comprar material, pra fazer tricô, essas e outras peças. Lá no novelandia.com.br. Não deixe também de ficar por dentro de tudo que tá rolando na nossa página do Facebook e no nosso grupo do Rápido. Tá bom? Beijo, meninas. Até o próximo vídeo. Tchau!